Eu vou dizer que é Jaded, do R.S.M.E. O hit do meu iPod tem que ser a trilha sonora da música Wigit. Eu adoro todas as músicas, em especial As Long As You're Mine, que é o do Way to Die, é o tomo do Fear, é o que é lindo. O hit do meu iPod? Ai meu Deus. Death takes a holiday. Musical, a música More and More. Eu acho que o meu filme... Nossa, tantos filmes que eu já assisti que me mencionaram, mas eu acho que... If Only... Eu acho que... Eu não sei a tradução direito, mas If Only é um filme que é um dos meus favoritos. E... Acho que apenas uma vez? Não. Eu não lembro o nome em português, na verdade. Mas If Only é o que eu mais me emocionei até hoje. O último filme que me emocionou... Já tem um tempinho que ele saiu nos cinemas, mas eu acho que foi lindo demais. Esse foi. Se chama Country Strong, com a Gwyneth Paltrow. E conta a história de uma cantora, de country, e se vê tendo que escolher entre vida profissional de cantora, e persuadir a sua carreira, e como lidar com sucesso, e o amor do marido, a vida pessoal, filhos... E ela tem que, basicamente, escolher um e o outro. Foi um filme que mexeu muito com a minha forma de ver a minha carreira, os meus amigos e a minha família, e mudou muito o jeito que eu penso sobre essas coisas. O filme que mais me emociona, que eu lembro, que é o Tomates Verdes Crits. Eu não sei se eu faltaria ao trabalho, mas uma coisa que eu gostaria muito é de poder me assistir de alguma forma. Mas isso é meio difícil, então a gente não vai estar faltando ao trabalho. Eu faltaria ao trabalho para assistir Bon Jovi. Eu sou tiete de carteirinha, sei todas as músicas, adoro, tudo que é dos anos 80, mas... Eu sou muito tiete de Bon Jovi. O Tony Award. O musical que me define... Bom, por todas essas críticas que eu ouvi já de ruins, ou até muito boas críticas. Muita gente tem criticado, mas um espetáculo que me emocionou demais, e eu me identifiquei muito, foi o Ghost, que está há muito pouco tempo em cartaz, mas que, para mim, é uma história de tanta emoção e sentimento, que foi uma das melhores experiências. Tem gente que vai rir, tem gente que não gosta, mas é o que é verdade para mim. O Fantasma da Hora. A história é linda, cheia de paixão, sentimento, verdade. E eu tenho uma tatuagem no meu pé que diz Angel of Music. Então, acho que não tem como negar. Acho que um death takes a holiday. Que a mensagem é o amor é mais forte do que a vida. Tchau.